Olá pessoal, tudo bom? Começando aqui mais uma edição, nossa quinta edição do Massa Amado e Talks. Meu nome é William, eu sou da área comercial aqui da Ramalhos Brasil. Normalmente quem começa aqui o nosso Massa Amado e Talks é a Mari, mas a Mari hoje fugiu aqui da apresentação. Hoje eu fugi, fugi da responsa, passei para o William. Terceirizou? Terceirizei. Muito bom. E hoje aqui, nossa mesa muito especial, nossa bancada sempre especial e cada dia a gente tentando trazer uma novidade aqui, alguém da área, alguém que normalmente é muito conhecido também do nosso público, de panificação, confeitaria. E hoje tem um cara aqui que tem uma aura incrível, uma vibe muito boa, que é o Rafa Brito Pereira, mais conhecido como Rafa da Slowbaker. Mais conhecido como Rafa da Slow. Eu acho que eu estou pensando em mudar meu sobrenome, brother. Começa a fazer sentido, porque assim, todo mundo, não, Rafa da Slow, Rafa da Slow. Rafa da Slow, porra. Se alguém falar Rafa, se alguém falar Rafa Brito Pereira por aí, corre o risco de não saber o que é, né? Você nem olha, nem sabe mais o que é você. Nem sei, né? Rafa, muito bem-vindo aqui. Pô, prazerzaço receber você aqui, né? Obrigado pelo convite. Qualquer convite da Ramalhos é impossível não aceitar. Pô, uma honra pra gente, né? Obrigado mesmo. Com a gente também na bancada, o Márcio, um cara que não é muito tímido e tal, que é tranquilo de... Fica apontado com o câmera, com o micro. Não, o Márcio é o seguinte, o Márcio ele fala assim, cara, eu não gosto de falar muito e tal, eu tenho uma coisa com isso e tal, não sei o que, tal, tal. Eu vou abrir rapidinho aqui o negocinho, aí fala 25 minutos. O problema é só começar, Rafa, depois começa, vai. A minha sorte é comer português, é fácil entender, não é? Aqui no Brasil, pra mim, é muito fácil. Todo mundo entende o que eu falo. Todo mundo tem o que eu falo. Muito fácil. Queria entender contigo o começo da Slow, né? A Slow Bakery hoje, pra quem não conhece, é uma referência, é uma padaria artesanal do Rio de Janeiro. Todo mundo que é do ramo de panificação, em algum momento já ouviu falar da Slow, né? Isso porque a gente também viaja o Brasil todo e quando a gente cita, não, pô, a Slow, eu conheço no Rio, eu sigo, eu sei onde é, eu já estive lá. Hoje, acreditar no projeto da Slow é muito fácil, porque ele já acontece, ele já é uma realidade. Mas e lá atrás, né? E no começo, quando o projeto ali iniciou, assim, o Rafa, lá de alguns anos atrás, já olhava esse Slow e falava, não, é lá que eu quero chegar, é lá que eu estou mirando, é isso que eu quero fazer, eu vou revolucionar aqui com uma padaria artesanal de grande produção, de grande escala. Qual que era a ideia da Slow, lá atrás? E há quanto tempo começou? Cara, é muito interessante isso, porque... A real é que não houve planejamento nenhum, né? Porra, foi mesmo, foi o negócio que foi o seguinte, eu estava querendo trabalhar com pão, vou contar um pouquinho sobre o meu começo, a galera que me acompanha já deve ter ouvido essa história, porra, lá vem o Rafa de novo falar a mesma história e tal, não sei o quê, mas tem uma galera que não conhece que acho que vai curtir. A Slow nasceu de uma grande crise, né? Eu tinha uma empresa de comunicação, essa empresa quebrou e eu resolvi trabalhar com pão e tal, enfim. E naquela época ninguém, porra, na verdade eu não queria nem trabalhar com pão, eu queria fazer só, porque eu estava lá sem saber direito para que lado que eu ia, eu tinha, eu já morei em São Paulo, morei 12 anos em São Paulo, mas sou do Rio, né? Não é simples quem é do Rio morar em São Paulo, né? Muito longe do Arpoador, entendeu? Tem essas coisas. E aí eu tive algumas propostas para voltar para São Paulo, eu falei, não, cara, vou vendo cerveja na praia, mas não volto para São Paulo, nada contra São Paulo, muito pelo contrário, adoro São Paulo, adoro, tenho um monte de amigo paulista, mas, porra, é ficar, é tirar o peixe fora d'água durante muito tempo, né? E aí eu comecei a brincar com a história do pão, a coisa foi crescendo e tal, não sei das contas, então nunca houve um planejamento, sabe? Aconteceu. Eu não colhei o negócio, falei, cara, vou montar uma padaria, tive uma ideia, vou montar, puta ideia do cacete, vou montar uma padaria artesanal, porra, quando ninguém está falando em padaria artesanal, vou lá, vou pegar, vou sair na frente e tal, não sei o que, eu nunca ouvi isso. Não teve um preparo, então, nada disso? Nada disso, houve um tesão de começar a trabalhar com pão, eu sou um cara que me envolvo muito em processo, né? Então, eu tenho algumas obsessões, assim, aí comecei a brincar com pão, na época não tinha curso, não tinha nada, a gente, quem estava querendo trabalhar com isso, e acabava indo para livro, internet e tal, eu solto o didapio, né? E aí comecei a desenvolver um pão, né? Criei uma forma minha de fazer um pão, lógico, baseado em cima de receitas que já existem, baseado em cima de processos que já existem, mas eu acho que eu acabei criando uma forma minha. É possível que um padeiro, porra, de formação, daqueles, meu irmão, de gerações, entre um dia nas louças e fale assim, não, 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 você está fazendo tudo errado, está tudo errado, pode ser que aconteça, mas, enfim, eu acho que o resultado final é positivo. Então, não houve uma preparação para isso, né? Eu não falei assim, cara, vou montar uma padaria, comecei a fazer, né? Como eu tinha acabado de fechar uma agência. Mas você já entendia alguma coisa de pão? Não, 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 cara, eu fazia um pão gororoba. Minha mãe era macrobiótica, tinha uma receita daqueles pãos de liquidificador, parceiro. Meu irmão, todo um horror, e era aquele ali, aquele pão que eu fazia. Mas, em 2007, eu me encantei pelo processo de fermentação natural, quando eu conheci o Rafael Rosa, da Padaria Artesanal Orgânica, por ter acabado de abrir, padariazinha pequenininha, lá na Bela Sintra, na época eu morava em São Paulo. Sim, quem fica em São Paulo, né? Hoje, eles estão bem grandes, né? Mas, naquela época, conversando com o Rafael, eu tinha acabado de voltar da Califórnia, ele, cara, eu me encantei por aquele negócio e me encantei pelo processo. Muito interessante, porque eu me encantei antes pelo processo do que pelo pão. Eu, quando comecei a fazer, né, e olhar aquilo tudo, e ir atrás, e livro, e tal, não sei o quê, para lá, eu experimentava o pão, olhava e falava assim, caraca, será que isso aqui está bom? Não está? Eu não sabia, não tinha referência. A referência que a gente tinha era o pão comercial, né? O pão industrializado francês. E, daí, eu comecei a desenvolver, obviamente, e aí, porra, eu tenho, né, eu sou extremamente obsessivo, fui, é, a casa que eu montei o ateliê era a casa onde era a minha, a minha agência de comunicação, que, por um acaso, era de um primo meu, né? Era uma casa do Joá, lá no Rio, que não sabe onde é que é o Joá, é um lugar que tem o maior visual do mar, parece a Grécia, o lugar é incrível. E, aí, eu virei para o meu primo e falei, porra, cara, quebrei, estou aqui, a chave, meu irmão, não tenho mais condição. Não, 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 segura esse negócio aí. Eu estou morando na Bahia, cara, porra, meu irmão, cuida dessa parada aí, não me entrega, não precisa pagar no dinheiro, não, fica aí. Eu falei, beleza. Comecei a fazer o pão e tal, não sei das contas, eu botei lá um forninho mecatréfe, na época era um forno mecatréfe, uma geladeira, uma bancada e comecei. A entender o que eu ia fazer com aquilo ali e tal. Logo depois, comecei a desenvolver mesmo as minhas receitas, acho que a origem da minha receita foi ali. Comecei a trabalhar fermentação natural, pesquisando, entendendo e tal, não sei das contas. Logo depois, eu fui para a Junta Local. Para quem não sabe quem é, Junta Local, para mim, é o maior projeto que aproxima quem produz e quem consome. É um projeto no Rio de Janeiro, é um projeto lindo. Eu não conheço outros projetos parecidos no Brasil, mas é a galera que saiu na frente, os caras têm um trabalho lindo. E quando a gente pensa, voltando à tua pergunta aqui, que eu fui lá, fui embora, voltei, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas, voltando à tua pergunta, quando a gente fala em planejamento, há sete anos e meio atrás, tudo que eu tinha era um ateliêzinho pequenininho e uma banca na Junta Local. Eu vendia em mercado de produtor. E aí, de repente, né? Então, se você pensar assim, pô, Rafa, tu planejou esse negócio? Cara, eu não planejei porra nenhuma. Porra, se você virasse para mim, há sete anos atrás, e falasse assim, estou tendo uma visão tua aqui. Daqui a sete anos, você vai ter três lojas, o cacete, uma referência e tal, não sei o quê, vai ajudar a inspirar uma galera e tal, não sei das contas. E aí, eu falo assim, Ih, meu irmão, está tomando droga, bro. O usuário forte. Não imaginava, não passava pela minha cabeça. E aí, a partir daí, a gente foi crescendo muito aos pouquinhos. A gente tinha que sair lá do ateliê, fui para uma oficina mecânica na frente do cemitério São João Batista. Legal que os amigos deram a maior força. Falava assim, meu irmão, tu não vai durar três meses. Porra, dá vingões, meu irmão, dá vingões, do peito, bro, do peito. Com esse contexto, é, com esse contexto, é normal também. Porra, o cara vai vender pão grande, queimado, na frente do cemitério São João Batista, porra, para a Carioca. Numa oficina de carro. Numa oficina de carro, meu irmão. O pior ponto do Rio de Janeiro. Não sei o que vai dar certo. Mas deu. E aí, a coisa foi acontecendo, caminhando. Nunca teve planejamento para chegar onde chegou. Sabe? Pensando aqui um pouco, o plano era muito mais. Trabalhar com uma coisa que fizesse sentido. na forma de enxergar o mundo, na forma de entender. Porque aí a gente entra numa série de nuances. Origem de matéria-prima, relações para a produção dessa matéria-prima no sentido de sustentabilidade, no sentido de sustentabilidade ambiental, no sentido de relações de trabalho. Origem daquilo que você está consumindo. Na Slow, não tem nada da grande indústria lá dentro. Então, a gente não vende nem refrigerante, nem água a gente vende, água a gente dá. Você não tem nada ultraprocessado. Você abre o nosso estoque, não tem nada. Até hoje, a Slow, ela funciona daquele jeitinho lá de trás que a gente tinha, aquela utopia, né? Se a gente quiser fazer um pudim de leite condensado, a gente produz o leite condensado. E aí a gente faz o pudim de leite condensado. Então, a gente não tem nada ultraprocessado lá dentro. A nossa vontade, eu e a Lute, quando a gente criou aquilo ali, era isso. O que a gente quer? Que tipo de relação de trabalho a gente quer, inclusive, com quem a gente vai contratar? Até hoje, a gente não tem... A Slow toda funciona em escala 5x2 para os funcionários. A gente tem um esquema de multifunção, participação nos lucros, enfim, a gente tem uma condição... Isso tudo vem de utopia lá de trás. Então, a gente conseguiu manter. Isso acontecia quando eu tinha 4 funcionários e agora, quando eu tenho 54. Então, a gente conseguiu manter isso tudo e o planejamento, me parece, que era muito mais no sentido de que mundo você quer ter em volta de você do que exatamente que negócio que você quer ter daqui a 10 anos. Isso aqui é uma tendência de negócio, de tambal e tal, enfim. Isso nunca passou pela mente. O propósito era maior que o negócio em si. É. Eu vou te ser sincero. A palavra propósito, hoje em dia, ela é meio jogada ao leão, mas no português, bem claro, é exatamente isso. O propósito, ele... Tinha um planejamento de propósito, um planejamento de negócio. Tinha um planejamento de negócio, né?